Porque se a gente parar para pensar, hoje a gente vive num mundo onde a gente é bombardeado por modelos prontos de sucesso, de funcionamento, de vida. Então, você entra no Instagram, você está sendo o tempo inteiro bombardeado por padrões. Isso aqui é o padrão de felicidade, isso aqui é o padrão de sucesso, isso aqui é o padrão de roupa, isso aqui é o padrão de carro, isso aqui é o padrão de viagem. Isso aqui é o padrão de pensamento, é o padrão de manifestação política de ideias, é o padrão de conduta democrática, é o padrão de... Então, a gente tem que tomar muito cuidado, e esse foi um dos principais motivos que me fez abrir mão de rede social. Hoje eu tenho, já há sete anos eu tenho só LinkedIn por ossos do ofício, é o Headhunter sem LinkedIn, pelo amor de Deus, não existe. Mas eu abri mão muito em função disso, além de outras questões, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso retarda o processo de autoconhecimento, porque daí você começa a se escorar nos objetivos dos outros. E muitas vezes você tem pessoas muito interessantes no LinkedIn que são padrões muito legais. São pessoas que você se espelha, só que você se espelha demais. E aí você perde a tua referência própria, quem que você é, quer, quem é você, o que você realmente quer, no que você é diferente daquela pessoa. Você perde esse senso de identidade própria. Então, acho que tem esse ponto aí a complicar a análise aqui, mas o que eu quero dizer na prática é, faça o teu planejamento, sempre tem um planejamento, mas quanto mais autoconhecimento você tiver, mais probabilidade desse planejamento ser o planejamento que você realmente vai seguir até o final, e menos a chance de se abandonar ele e refazer, né? É, até porque acho que um planejamento de carreira, como tudo na vida, é uma coisa que tem que ser melhorado com o tempo, né? Como os bons vinhos, como tudo que é bom e vale a pena, leva tempo para você ficar bom nisso, né? Então você precisa, acho que tem formas de você ir melhorando o jeito de planejar, né? Deixar isso visível constantemente, né? Por exemplo, colocar isso num lugar, não que você vá lá uma vez por ano olhar, mas que volte e meia você esteja em contato com isso, né? Começar aí com um objetivo simples, pequenas mudanças no seu dia a dia, na sua rotina, metas atingíveis e pequenas. Então, são formas que vão te ajudar de ir melhorando o jeito de planejar, né? Ao longo do tempo. Exatamente. E hoje a gente vive em um mundo que tem muitas ferramentas tecnológicas que nos ajudam nisso também, gratuitas, ou que você paga muito barato. Então, é só buscar, pesquisar um pouquinho que vocês conseguem achar realmente aquelas ferramentas que podem ajudar no seu dia a dia. A gente mesmo na Forseas utilizamos algumas, que servem tanto para o ambiente profissional como o pessoal, então, tá aí, é só querer, né? Exatamente. Muito bem. Aí, entrando ainda no como, né? Mas como melhorar um planejamento que já existe? Ou como manter ele fazendo sentido ao longo do tempo? É, eu acho que foram algumas das coisas que a gente acabou até de comentar, né? É, a gente já emendou, trouxe algumas coisas. Já acabou emendando aqui também, mas eu acho que uma outra boa prática é fazer uma revisão trimestral desse planejamento, né? Fazer um acompanhamento dele próximo, além da revisão anual, fazer um acompanhamento. Poxa, que metas eu atingi, quais que eu não atingi, quais coisas que eu vou tirar, fazer uma limpeza de tempos em tempos, né? Puxa, isso aqui eu não tô conseguindo fazer, não tá encaixando, então é importante fazer isso também. É, se possível, tem muito curso gratuito aí, gente, fazer um cursozinho de gestão de projeto. A sua carreira, ela é um projeto. Ela é o seu projeto de vida, né? Então, você tem que gerir isso dessa forma. Então, quando você faz um cursozinho ali de gestão de projeto, você aprende várias técnicas que te ajudam, né? Até mesmo ferramentas, como o Carlos comentou, usar um trelo, usar bem ali o Google Agenda pra colocar tarefa, lembrete, reservar tempo pras coisas, né? Então, são pequenas coisas simples que vão criando em você o hábito de planejar e executar num ciclo virtuoso. É, como a gente já falou bastante, aprimorar o autoconhecimento sempre é importante, né? Quanto mais você aprimora seu autoconhecimento, mais você vai conseguir definir um planejamento claro e que faça sentido, então... E evitar a autossabotagem, né? Evitar a autossabotagem. Porque, com certeza, é uma das coisas que acontece muito, né? Desistir do seu próprio plano, desistir de você mesmo, ou achar que o planejamento não vai te levar em lugar nenhum. Então, eu acho que tem que tomar um cuidado pra que isso não aconteça. Maravilha, maravilha. Agora, respondendo dúvidas específicas, né? Tem algumas situações bastante comuns onde a pessoa depende da carreira do parceiro ou da parceira, né? Quer dizer, muitas vezes o parceiro ou a parceira tem uma carreira de extremo sucesso e a pessoa tá um pouco que... gravitando em volta, né? Como fazer um bom planejamento num contexto onde você tá, muitas vezes, com dois centros gravitacionais, né? Você tem o teu e o do teu parceiro, né? Você tem que concatenar esses dois centros gravitacionais. É, geralmente o parceiro que puxa é o que ganha mais, né? Geralmente essa é a lógica, né? Mas, hoje em dia, tem uma facilidade que a gente não tinha há poucos anos atrás, que é você conseguir priorizar projetos, né? Empregos que você consiga ter uma liberdade geográfica ou até trabalhar home office. Então, acho que é uma boa dica aí que vale a pena seguir. Tá cada vez mais comum isso. Então, às vezes, ah, meu parceiro ou minha parceira mudou pra tal cidade, precisa ir por conta do emprego. E minha carreira acaba ficando meio que na dependência dele. Você consegue, hoje em dia, você buscar oportunidades que tenham essa característica. Sim, até mesmo, às vezes, questão de flexibilidade de carga horária, né? Um trabalho que, poxa, às vezes você precisa cuidar dos filhos pra que o outro trabalhe, né? Ou tem uma composição familiar, às vezes, com pais, idosos ali que demandam atenção. Hoje você tem já diversos projetos, né? Com demandas aí de três, quatro horas diárias. Até se você tem, por exemplo, um outro idioma, você consegue fazer trabalhos freelancers pra fora, né? Em outro fuso horário, que te permite ter uma flexibilidade de horário de trabalho. Então, isso é uma questão também que, às vezes, pra funcionar com o seu parceiro, você pode combinar, né? E, claro, eu acho que primeiro de tudo também é você ter isso muito claro no relacionamento entre vocês, né? Ter uma conversa sempre atualizada de como que tá a carreira do seu parceiro, se ele pretende fazer mudanças ou não, né? Pra que você também saiba do que você está abrindo mão na sua carreira. Eu acho que você tem que ter muita consciência, né? Do que você está abrindo mão e ser uma escolha consciente, né? De que você realmente está fazendo essa troca e que é um acordo ali e que vai funcionar pros dois lados, né? Eu acho que um outro ponto que dá pra mencionar é traçar as situações, os cenários possíveis da carreira do parceiro ou da parceira e ter variáveis no teu planejamento contemplando aquilo, né? Você quer dizer, conectar esses desfechos... Os dois planejamentos, né? Isso é possível. Sim, tendo um plano A e B também, até C, né? Pras possíveis variáveis aí, pra que você possa já não precisar, quando isso acontecer, toda vez ter que gastar energia pensando, né? Então, você já mapeia com o seu parceiro. Poxa, se ele tiver, eventualmente, né? Se for a questão de mudança geográfica, você já tem uma opção. Ah, se for uma questão, às vezes, de viagens, né? Você também já sabe o que você pode fazer ali. Então, ter isso mapeado de forma prévia te ajuda a tomar decisões mais rápidas e menos dolorosas, né? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho